Vocês acham que uma empresa seria tapada suficiente para permitir que você pagasse a própria fatura do banco com o próprio cartão sem cobrar juros para isso? Após o vídeo do Nubank que eu fiz referente aos boletos, começaram a chegar bastante perguntas informando sobre se eu vou poder pagar com o cartão do Nubank, o próprio fatura do Nubank. Então, eu queria deixar claro para vocês, referente a este assunto do cartão do Nubank, referente então ao boleto do cartão próprio do Nubank. Então, eu posso pagar o próprio boleto do Nubank com a própria fatura do Nubank? Vamos lá. Você imagina você fazer uma compra com o cartão do Nubank para 30 dias e venceu a fatura no dia 15 de julho. 15 de julho vendeu, venceu aí R$ 1.000. Aí você, no próprio aplicativo do Nubank, aparece lá o pagar fatura e você tivesse a possibilidade de optar em pagar com o próprio cartão do Nubank. Vocês acham que uma empresa seria tapada suficiente, tapada que eu disse, seria idiota, suficiente para permitir que você pagasse a própria fatura do banco com o próprio cartão sem cobrar juros para isso? Lógico que não, gente. Não existe nenhum banco que permite que a pessoa pague a própria fatura com o próprio cartão sem pagar juros com isso. Não tem lógica isso. O que eles querem é ganhar de vocês juros. Então, quando o Nubank lança essa modalidade de pagar boletos, água, luz, telefone, cartão de crédito do Santander, cartão de crédito do PagBank, usando o próprio cartão do Nubank, o que o Nubank quer de vocês é os juros do parcelado. Porque quando você faz o parcelamento, você pega um boleto do Santander, por exemplo. Vamos supor que você tem esse cartão do Bradesco e você não tem condições de pagar... Você não tem condições de pagar esse cartão, tá? Esse cartão. Vamos supor que você gastou aqui no Bradesco e chegou a fatura e você não consegue pagar devido às condições do momento. O Nubank libera para você o cartão deles. Você pega o código de barras do cartão do Bradesco, vai lá no aplicativo do Nubank, joga lá o código de barras, aí abre a opção pagar pelo saldo da conta ou pagar pelo cartão de crédito do Nubank. E aí ele abre as condições de pagamento em 1, 2, 3, 4, 5, 6 e por aí vai em parcelas. Mais os juros, mais o IOF, tá certo? Aí vamos supor que você optou em pagar o parcelado, o cartão do Bradesco, pelo aplicativo do Nubank. E você conseguiu entrar um dinheirinho aí e você quer pagar antecipado esta fatura. No Nubank você pode, você ganha desconto atrelado aos juros que foi te cobrado. Logicamente que não vai zerar, mas você terá descontos referente a este cartão que você pagou com juros pelo Nubank. Leandro, e se o Nubank me der a possibilidade de pagar o cartão do Santander? Santander é qualquer banco. Você pode pagar na fatura do Nubank, no cartão do Nubank, no extrato do Nubank, no aplicativo do Nubank. Qualquer banco. Você pode pagar Santander, Bradesco, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Ban, Insul, BRB, Trig, Omni. Você pode pagar o que você quiser. Will, Pag, qualquer banco. Você vai pegar o boleto, água, luz, telefone, TV a cabo, Vivo, Claro, Oi, Tim. Você vai lá, pega o código de barras, digita no pagamento, ele abre a possibilidade do cartão de crédito e você paga pelo cartão do Nubank. Mas só lembrando que vocês sabem que nós temos uns milhões de clientes do Nubank com R$50. Com R$50 você não paga nada. Ainda mais que a fatura vai ter juros, ele não vai permitir você pagar com R$50. Então tem que ser um valor bem maior para pagar uma fatura dessa. Agora, um problema que muitos não entendem. Quando o banco libera para você essa modalidade, por exemplo, não é novo isso não. Isso é novo no Nubank. Mas deixa eu abrir a mente de vocês. No Bradesco, você pode pagar qualquer boleto, qualquer cartão, através do site do Bradesco, dos seus cartões de crédito. Gold, Platinum, Black, Infinite, Elo, America Express, qualquer boleto. O America Express, o America Express, ele já há anos, desde a Apple Bank Par, já podia fazer o pagamento com o Payflex, que é o Amex Payflex pagando boleto de outras instituições. Sempre existiu isso no Brasil. Então, o America Express pode, Bradesco pode. Santander, R$3.000 por cartão por dia, também pode. Itaú, 100% o seu limite do cartão, também pode. Banco do Brasil, 100% o limite do cartão, também pode. Banco Original, também pode. Banco Digital Original, o primeiro. Então, assim, todos podem pagar com cartão de crédito. Só que no Nubank, isso é uma novidade para os seguidores do Nubank. Tá certo? Só que os juros que o Nubank cobra é maior que o próprio Banco Original. No Original, é 0,98 para o Black. No Nubank, se você pegar a simulação que eles fazem aí, chega aí a 2%, 3%, 4%. Então, tem que tomar cuidado que quando você fizer a simulação do pagamento do cartão, do boleto pelo Nubank, observa se você não tem uma outra saída. Por quê? Usando o extrato, a fatura do banco, para pagar o cartão de crédito, e você parcelar em 2, 3, 4, 5, você está pagando juros. E, logicamente, o banco quer juros. Ele quer que você paga juros para eles. Só que se você viu que o Nubank está te cobrando 3% de juros para pagar boleto, verifica se você não consegue, por exemplo, um juros menor. Por exemplo, eu, o Safra me liberou, só para você ter ideia, me liberou a primeira vez 40 mil com juros de 1,79. Agora, o Safra me liberou os mesmos 40 mil com juros de 2,39. Então, vamos supor que eu precisasse de pagar a minha fatura do Nubank, ou do Bradesco. Eu vou lá no Nubank e simulo, ele fala que é 3%. E eu vou no original, no Safra, é 2,39. Logicamente que eu iria fazer pelo Safra e não pelo Nubank. E o mesmo é vocês. É você entender a forma que está sendo feito o parcelamento. Então, o Nubank te ofereceu um juros de 2,99. Quanto que o original te oferece? Quanto que o Itaú está te oferecendo? Quanto que o Bradesco está te oferecendo? O Santander é R$25,00 por fatura. Será que não é melhor você pagar a fatura pelo Santander? Que é R$25,00 por fatura? É muito melhor. Então, imagina. Você pagar R$3,000 pelo Nubank e parcela lá em 6, 7 vezes e pagar pelo Santander e pagar R$25,00. Então, é questão de você pensar se vale a pena ou não no momento de fazer isso. Leandro, já está liberado para todo mundo? Não. Eles estão... Começou dia 15, liberou para um grupo de clientes. Dia 15 de julho já estão funcionando a operação. Somente para 100% do público nos próximos meses. Então, segundo o Nubank, 100% para o público geral nos próximos meses. Mas, gente, não usem esse tipo de pagamento de cartão de crédito atrelado ao outro cartão de crédito, porque vira uma bola de neve. E vira uma bola de neve para você sair disso, meu amigo, é difícil. É difícil porque a pessoa, ela acha que pagando no cartão de crédito, no mês seguinte ela vai dar um jeitinho. E é aí que mora o perigo, porque você pensa que o jeitinho vai dar certo, aí acaba não dando certo. Gente, o que eu mais tenho aqui no canal é colegas, amigos que fizeram isso, de pagar pelo cartão de crédito, atrelou, foi jogando, foi jogando, chegou uma hora que não tem como jogar mais. Vai para o SPC. Então, esse tipo de modalidade, primeiro, que é normal isso no Brasil já há anos. Eu ia falar, o Procon tinha aqui em cima. Não. Porque há muitos anos, muitos anos, desde a época do América Express, pelo Benkpar, já existia o Amex Payflex. Ou seja, isso já é notório pelo América Express. Já existia no Brasil há muitos anos. Aí veio entrando esses bancos aí e foi liberando isso para o cartão de crédito. É furada. Isso é uma furada.